Atenção, esse pode ser um momento único na sua vida financeira. Se você ainda não comprou criptomoedas ou se comprou e está receoso com o mercado, esse vídeo certamente é para você. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar um comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, nós sabemos que o Bitcoin tem uma quantidade limite programada de apenas 21 milhões de unidades e desses 21 milhões, 9% ainda não foram minerados. Escassez pode ser o motivo que levou a maioria dos investidores a não vender os seus Bitcoins, mesmo com o mercado em queda. Apesar de uma queda de 71,5% nos últimos 10 meses, 62% dos investidores não venderam seus Bitcoins no último ano, aponta o TipsRank. Sendo assim, muitos desses continuam acreditando que o Bitcoin seja o melhor ativo do mundo, apesar das suas grandes correções. Afinal, diversos países imprimiram grandes quantias de suas moedas fiduciárias nos últimos anos e, portanto, tais investidores acreditam que essa seja a receita perfeita para a valorização do Bitcoin e, por isso, lutam para acumular cada vez mais satoshis em suas carteiras. Nesse momento, mais de 19 milhões de Bitcoins já estão no mercado e, por isso, os gigantes da mineração competem para extrair os outros quase 2 milhões de Bitcoin que ainda estão fora do mercado, investindo bilhões em equipamentos. E, apesar disso, a mineração da última fração de Bitcoin está prevista para o ano de 2140 e essa escassez já pode ser sentida pela indústria conforme a recompensa por bloco é reduzida a cada 4 anos. Sendo assim, é previsto que 95% dos Bitcoins estejam no mercado ainda em 2025 e 99% em 2047. Dali para frente, sua inflação será quase nula, ao contrário do que aconteceu em seus primeiros anos. E bom, meus amigos, isso já está... E bom, meus amigos, está mais que claro, né? 91% dos Bitcoins já foi minerado e vai levar aí algum tempo, alguns anos, para que os outros 9% sejam minerados também. Mas a maior parte já está em circulação no mercado ou na carteira de investidores. E esse, sem dúvidas, é um momento de ascensão financeira, visto que nós já falamos aqui diversas vezes da superioridade do Bitcoin em relação à moeda fiduciária. Além da quantidade limite de emissão que qualquer um pode auditar, inclusive todas as transações podem ser auditadas, bastando apenas ter o endereço ou a hash de transferência. Já o dólar e as demais moedas fiduciárias podem ser fabricadas infinitamente e não podem ser auditadas por cidadãos comuns como nós. Na verdade, elas são garantidas pela honestidade da classe política. E é isso, meus queridos, deixe um like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!